Eu não vou mais passar, não, eu não vou mais passar Na estrada de Santos, as chuvas se acabam Eu não tenho mais que passar, eu não, eu não vou mais passar Eu não, eu não vou mais passar, eu não vou mais Na estrada de Santos, as chuvas se acabam Eu não vou mais passar, não, eu não vou mais passar Eles Regina, as curvas da estrada de Santos, uma interpretação de uma música de Roberto Carlos. Comece seu dia muito bem informado. Light News, na Light FM. Nove horas, dois minutos, estamos nos estúdios da Light FM com uma conversa ao vivo com a Maristane, a Maristane, que é do SAID, estrela Maristane Kaufmann, redutora de danos. Estamos falando sobre DST, AIDS, assunto oportuno nessa véspera de carnaval, para que as pessoas tenham principalmente a consciência, não se faz uma campanha de largar por avião, né Maristane? Camisinhas e dizer, usem camisinha e pronto, a coisa é mais ampla e mais séria, dá para se dizer dessa forma. Sim. Maristane, nós temos o MSN da Light, que é o fm91.7.hotmail.com E eu tenho uma pergunta, uma participação de uma ouvinte, que eu vou ler tal e qual ela escreveu. A questão de buscar e fazer o exame também é complicada, que é o que nós falávamos há pouco. Uma amiga enfermeira contou para essa ouvinte, que certa vez, ela disse que muitos têm vergonha de fazer o exame. Eles acham que vão fazer, dá positivo, aquela pessoa que entregou envelope, o técnico vai ver que ela talvez tenha AIDS. Então, como recurso, uma forma discreta de fazer isso, elas vão a essas campanhas de doação de sangue para fazer os exames de triagem. Na verdade, eles vão para doar, mas não com interesse de doação, e sim para saber se tem AIDS. Porque se dá positivo, a pessoa não doa sangue e recebe em casa um envelope com os resultados. Como se lida com essa questão, Maristane? Isso é bem complicado e acontece muito. Não, eu não preciso fazer exame porque eu dou sangue. Muita gente não faz pela bondade, pela caridade de doar sangue. E sim para saber se... Para saber se é soropositivo ou não. Mas assim, essas pessoas me dão a entender, para mim, que não se cuidam. Porque se eu me cuido, se eu uso preservativo, eu não preciso fazer exame. Eu estou tranquila. Eu estou, sim. Até assim, o HIV, o vírus morre em contato com o ar. Então, tu pega sexualmente, tanto faz, sexo oral, anal, vaginal, sem preservativo, uma vez, dá para dançar. Já a hepatite, o vírus não morre em contato com o ar. Ah, sim. Então, tu pode pegar numa tatuagem, num piercing, num alicate de tirar cutícula, no barbeiro, onde tu faz a barba. A gente vê na praia ou até, às vezes, em feiras, a gente vê o pessoal fazendo tatuagem. Eu estive agora no litoral sul, do Rio Grande do Sul, e tinha lá uma feira e daqui a pouco uma placa. Lá, faço aqui tatuagem e o pessoal deitado lá e o tatuador mandando ver. É um local apropriado? Se ele usar agulha descartável, né? Hoje em dia, eu acredito que todos usam agulha descartável. Sim. E a pessoa que vai fazer a tatuagem, até porque ela está fazendo uma coisa para toda a vida, né? Então, o mínimo que ela faça é observar esses detalhes. É uma boa dica também, né, Maristana? Sim. Eu tenho tatuagem de mais de 30 anos, que o tatuador vinha na casa da gente e tatuava 5, 6 pessoas naquela tarde com a mesma agulha, com o mesmo frasquinho de tinta, né, porque eu tenho que trocar. Sim. Essa tinta eu usei para a tia, aquela eu vou usar para ele. Ele não posso usar. E naquela época, era... Quer dizer, e tu teve sorte também já na vida, Maristane. Sim. Que isso é sorte, né? Claro, era uma época não tão disseminada a AIDS, né? Ou o DST, qualquer tipo de doença. Mas é um risco... Estás exposta ao risco extremo, né? E voltando à pergunta... Uhum, sim. Uhum, quem vai fazer o exame é sigiloso. Uhum. A gente não pode falar isso da processo. Uhum. É bom as pessoas lembrarem isso, que daqui a pouco eu vou fugir da área da doença sexualmente transmitível e entrar, por exemplo, no assunto do direito. Às vezes a pessoa não quer ser testemunha no direito, porque fica num corredor do fórum de frente para o acusado, né? E aí, isso intimida. E daqui a pouco ela acha, agora fazendo uma analogia com as doenças, que também vai entrar num laboratório, fazer um exame, e todo mundo lá vai saber os resultados. Então é bom destacar isso que tu falaste, que não tem problema, é sigiloso, 100%. Tem a ética, né? Uhum. É a mesma coisa tu ir numa psicóloga, ela vai sair contando a tua... Tuas particularidades, né? Não vai, né? O médico também não vai sair contando. As enfermeiras também não. Sim, é verdade. Outra questão, Maristane. Estamos aproveitando a tua presença aqui na Light FM, nesta véspera de carnaval, para deixar bem presente e, quem sabe, bem conscientes que estão nos ouvindo neste momento ou nos vendo na TV Informativo. Empresas, colégios, principalmente também os colégios, que é uma fase que inicia a vida sexual dos adolescentes que ali estão, eles buscam o SAI, eles chamam a Maristane, ou a Maristane tem que ligar para a escola e dizer, olha, nós gostaríamos de fazer uma campanha, uma conscientização na escola. Como funciona essa relação com escolas, empresas e entidades e afins? Eu trabalho há quatro anos e meio como redutora de danos e nos primeiros anos a gente ia bastante em colégios. Sim. E agora está meio parado. Não sei se eles têm outra forma. Claro, daqui a pouco. Eu também não fui atrás para ver se eles têm outra forma de prevenção, né? Sim. Porque a coisa está bem largada, internet, o computador tem informação muito cedo para a agorizada, né? As firmas, a gente tem roteiro. As firmas grandes, a gente sempre vai uma, duas vezes por ano em função da CIPA. Eles têm que trabalhar prevenção. Eles têm que mostrar que trabalharam prevenção. Dá para se dizer que, de certa forma, quem está numa diretoria de CIPA é obrigada a cumprir sua função social perante os funcionários. Então, e o DST é uma forma dessa prevenção. E nas escolas, então, normalmente, tem que haver iniciativa da escola, né? Sim. Para chamá-los. Sim. Então, fica a dica aqui já, inclusive, para que quem é diretor de escola, supervisor de escola, que o faça. Vocês estão à disposição, aqui em Estrela. Sim. Basta agendar, né, Maristane? São serviços que, às vezes, as pessoas não veem ou não caem a ficha, que são fundamentais na vida. A rede que eles tanto falam, né, que está sempre furada, né? Sempre está arrebentando um lado da rede. Isso é bem complicado. Uhum. Em vez de caminhar tudo junto, né? É. A teia, né? Se fala numa teia. Sim. Com perfeição. Outra coisa. A Secretaria de Educação vai fazer um trabalho, o Parque Princesa do Vale, aqui em Estrela, tem uma feira. Vocês estão sempre presentes? Como é a participação do SAIDO, das campanhas de vocês? Como é a ligação com as outras secretarias e eventos da Prefeitura Municipal de Estrela? Nem, até faz um tempo que a gente não participa de nenhuma campanha. Mas é uma forma, o pessoal presta atenção, digamos, vocês vão lá, entram, fazem campanha. Eles prestam atenção ou simplesmente vão pegando uma camisinha por pegar nesses locais? Se eu vou te dar uma camisinha na rua, tu vai ficar encabulado. Uhum. As pessoas ficam encabuladas. Sim, sim. É complicado. Flight FM 91.7, igual a você, diferente. www.tvinformativo.com.br Canal 20 da NET Este programa, que está ao vivo aqui no estúdio da Light FM, está sendo gravado para TV Informativo. E estamos aqui no estúdio com a Maristane Kaufman, redutora de danos em Estrela. Maristane, conversávamos em off aqui enquanto rodava a música e tu comentavas comigo que Estrela é a primeira a tornar a profissão de redução de danos como uma profissão oficializada. É concurso para redução de danos em Estrela, um funcionário público com essa categoria. Como funcionou isso, Maristane? Faz quatro anos, teve que ser feita a lei. Sim, sim. E aí houve o concurso público, seleção específica. Uhum. E foi o primeiro do Brasil. Do Brasil. O município de Estrela é o primeiro do Brasil a ter redutoras de danos como profissão de fato pública. Sim, antes era sempre contrato emergencial. Aí meio e meio ano a gente estava com as calças na mão, né? Sim. Até quando eu vou em capacitações do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Pelota, Santa Maria, sempre nos dão como exemplo do primeiro, primeira cidade concursada. Muito bom. E que a sociedade aproveite, já que foi a primeira município de Estrela em campanhas de redução de danos, a sociedade aproveite e utilize, então, as campanhas que as redutoras de danos estão colocando sempre na sociedade. E uma pergunta já para irmos começando a finalizar a nossa conversa sobre DST AIDS nessa data oportuna, que é as vésperas de carnaval. Como funciona no SAI a questão de horários, documentação? O que se exige para que a pessoa vá fazer um exame de AIDS aqui em Estrela? Ou de DST, né? O teste do HIV e o da hepatite é todas as segundas-feiras, das sete e meia às quatro horas, de segunda à quinta. Não fecha ao meio-dia. O exame do HIV é três horas de jejum. Então, tu pode trabalhar de manhã e antes de ir para casa almoçar... Pode até tomar café da manhã, se a pessoa sai cedo, né? Sim, sim. São só três horas de jejum e basta para fazer. Aí, meio-dia não fecha, pode ir lá fazer na hora do meio-dia. A documentação necessária é o RG, a carteira de identidade, e o cartão SUS. Ah, o cartão do SUS é necessário. E as gestantes têm que levar a carteirinha de gestante. Maristane, estamos chegando, então, ao final da nossa conversa ao vivo aqui na Light FM. via televisão pela TV Informativo, via internet também pela TV Informativo. E tu tens alguma colocação a mais para nos deixar? Tens algum detalhe, alguma sugestão às pessoas para fazermos um fechamento sobre o assunto prevenção de doenças, principalmente às vésperas do Carnaval? É, usar camisinha. Uma vez, sem camisinha, dá para dançar o Carnaval. E dá para se dizer a vida toda, né, Maristane? E, para mim, que eu acho um dos maiores problemas é a droga nossa lícita, o álcool. O álcool. O álcool libera e, se eu beber, eu esqueço da camisinha ou tenho a desculpa. Ah, estava bêbada, nem me lembro se... Na verdade, a desculpa é para si mesmo. Sim. Porque estarás causando um dano a ti mesmo. Isso. Então, tá, Maristane, muito obrigado pelas informações prestadas aqui à Light FM, aos ouvintes. Eu agradeço também à TV Informativo por valorizar essas conversas que têm significado social. E, quem quiser nos ouvir novamente ou nos ver novamente, canal 20 da NET ou www.tvinformativo.com.br. Bom dia, Maristane. Obrigado e apareça sempre. Light FM, 9 horas, 20 minutos. Light FM, 9 horas, 20 minutos. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando. Cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce e, mais tarde, eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Pronto Dente. O melhor sorriso deve ser o seu.